Vamos aqui para a última pergunta, da Rosângela Freitas, 42 anos, que mora num bairro Trisidela. Tem uma caixa d'água de cimento, precisa fazer algum tratamento de água, ela é feita, ela pega diretamente da torneira e abaixa a caixa d'água. Então ela tem uma caixa d'água de cimento, ela quer saber se mesmo já é feito aqui o tratamento, se ela tem que fazer um outro tratamento por ser feito, tirar a água dessa caixa d'água de cimento. Dona Rosângela, quem tem caixa d'água, seja ela de cimento ou seja ela de fibra, é interessante e é uma prática que a gente tem que tornar constante a limpeza a cada seis meses para a segurança nossa mesmo do consumo. Então quem tem caixa d'água, seja ela de fibra, seja ela de cimento, é recomendável a limpeza a cada seis meses. Se você não souber de que forma limpar, aqui no laboratório do SAI a gente tem o procedimento todo listado de como fazer, dá para fazer, o próprio consumidor fazer em casa. Eu vou até disponibilizar, Ayrton, para os canais de atendimento do SAI também, esse arquivo para que possa ser divulgado. Eu posso ter acesso lá no local. Para os consumidores terem acesso. Mas se quiserem vir aqui ao laboratório a gente entrega um folder também, se quiser tirar alguma dúvida pode vir. Então quem tem caixa d'água, limpeza a cada seis meses é importante. Por quê? Porque mesmo que a água chegando em qualidade boa na torneira, se ela passa pela caixa d'água antes de ir para a rede da casa, e a caixa d'água pode ter um sapo, pode ter acúmulo de areia, algum outro lodo, alguma coisa. Então essa água que está chegando boa na sua casa, ao passar pela caixa d'água que pode estar suja, ela vai levar para frente a água suja. Então por segurança, limpeza a cada seis meses da caixa d'água residencial. Os pessoal que colocam água sanitária dentro da caixa d'água, isso é normal, é prejudicial ou não? Você pode colocar... Assim, um dos itens usados na limpeza da caixa d'água é a água sanitária. Agora, se for para a água, a caixa d'água já está limpa, cheia de água, e você querer adicionar água sanitária, é necessário ter cuidado com a quantidade a ser adicionada, porque a água sanitária, o princípio ativo dela é o cloro. Então ela até pode ser colocada na água, mas na quantidade certa. Tem que saber o tamanho da caixa d'água. Isso, tem que saber o tamanho da caixa d'água para saber quanto de água sanitária colocar, porque se ficar muito forte, já pode prejudicar a sua saúde. Então tem que ter muita cautela no uso da água sanitária, até mesmo em galões de água, se a pessoa às vezes quer levar para o interior, coloca água e quer colocar um pouco de água sanitária. Então existe orientações do Ministério da Saúde, da FUNASA, sobre o quanto colocar. Até o pessoal da área de saúde, Secretaria de Saúde, às vezes distribui na zona rural um frasco conta-gotas com hipoclorito de sódio, que é o princípio ativo da água sanitária, para poder a comunidade rural colocar nos potes, para poder dar uma melhorada na qualidade da água. Mas aqui na cidade, se o consumidor tiver vontade de fazer isso, é recomendado muita cautela, porque tem a quantidade certa de colocar, porque senão vai ficar o cheiro de água sanitária. A água sanitária, ela não pode ser qualquer uma que tem no supermercado, ela não pode ter cheiro, porque hoje em dia já tem água sanitária com cheiro de floral, com cheiro de lavanda. Essas daí não poderiam ser usadas nem para a limpeza da caixa d'água. Se usar com a caixa d'água, pode ser até no si na saúde. Exatamente, então tem que saber a quantidade de usar, e aí nesse, inclusive nesse folder que nós vamos divulgar, disponibilizar, que tem o procedimento da limpeza da caixa d'água, já tem essa informação também. Então, certo, Ana Zanina, a senhora está se dirigindo até que o laboratório saia, nós vamos estar colocando também o endereço e tirando todas as suas dúvidas, até para você não usar água sanitária em excesso e prejudicar a sua saúde, em vez de você evitar um problema, ele tem que causar outro problema. Então, esse foi o nosso bate-papo aqui com a Sara, eu agradeço, foi tirado bastante dúvida, vamos marcar uma próxima aí, se caso o consumidor queira tirar mais dúvida, vamos estar se dirigindo aqui a ela. Foi explicado o processamento de tratamento da qualidade da água, você viu que existe toda uma etapa nesse tratamento, ela explicou um por um como é feito, é caro. Então, deixa um recado aí para o nosso consumidor aí, que acompanha o nosso bate-papo aí, sabe? Bom, para o consumidor, deixar aqui abertas as portas do laboratório do SAI, as visitas, no momento, a gente realmente recebe visitas regulares, muito de escola, mas no momento a gente se encontra suspenso, porque é coisa temporária, porque a gente está terminando aqui alguns ajustes no prédio, mas logo que for na estrutura do prédio, mas logo em breve a gente espera retomar essas visitas, mas você consumidor que tiver alguma dúvida, precisar de um folheto desse, eu vou disponibilizar para os canais de atendimento do SAI, mas se preferir vir aqui, pode vir também, que a gente atende na medida do possível. Então, você pode consumir a água tranquila, além da água de condócio, é muito boa, e é perfeito o tratamento para você receber essa água ainda com maior qualidade. Então, esse foi o nosso bate-papo hoje com a nossa coordenadora de qualidade do SAI, SAI ARA!